A ideia surgiu há três anos atrás, na cidade de Paraná, e foi a partir da minha necessidade. Eu tenho duas filhas, todos os dias eu tinha que preparar lanche para elas, então eu tinha dois trabalhos e correria, saia de um trabalho, chegava no caso para almoçar, preparava lancheira e levava elas para a escola, e o desafio de todo dia ter uma variação de lanche, um dia eu decidi ir na escola e ver o que é que as outras mães mandavam de lanche, e foi quando eu identifiquei que eu vi que o que ia na lancheira dessas outras crianças eram quase que 80% itens industrializados, e aí foi quando eu fechei a porta da sala e tive a ideia de falar, vou preparar lancheira dessas crianças, já estava meio cansado do trabalho, e a partir dali procurei uma amiga que era nutricionista e falei da ideia que eu tinha, e aí ela falou, ah, vai ser o máximo, e aí a gente compôs o cardápio, ouvimos a opinião dos pais através de uma reunião escolar, e fiz pesquisas, e três meses depois do período que eu tive a ideia, eu iniciei o negócio. O meu casamento com o Sebrae foi logo no começo, quando eu decidi, quando eu tive a ideia e falei, eu vou montar um negócio, eu fui no Sebrae para abrir a empresa, então comecei meu negócio pelo Sebrae, e quando eu cheguei lá, estou abrindo a empresa, conversando com a assistente do Sebrae, ela falou, nossa, essa ideia é para virar franquia. Eu sempre falo, procurem o Sebrae, porque ele nos dá um suporte muito importante, tem consultorias, tem cursos, tem tudo que uma empresa precisa para quem está começando, então tudo isso foi muito importante na minha trajetória e hoje a gente continua caminhando junto no amadurecimento do meu negócio. E aí Tchau, tchau.